O herói do Brasil está aí com a gente, vai lá Fufu! Museu do Futebol, por quê? Porque hoje é o Dia Nacional do Futebol e a gente já começa ilustrando nesta área dedicada ao maior de todos, ao maior jogador do universo, o nosso Rei Pelé. Aqui, Emiliano, pra todo mundo que vem, tem aqui a mostra, a camiseta original que o nosso Eterno usou no primeiro tempo do jogo da Copa de 1970, de um acervo particular, obviamente o vidro é blindado, porque o dono deve cuidar com muito carinho desta camiseta. Você vê que está lotado de família, Emiliano, e aqui a gente tem tudo retratado aqui, vocês estavam falando de Trump, o Trump está aqui, a gente tem retratado todos os anos aqui de Copa do Mundo, não só do futebol masculino, como do futebol feminino, e também retratando nessas imagens como a do Trump e tantas outras aqui, tudo o que aconteceu de especial, datas marcantes e fotos marcantes que aconteceram nesses anos. Eu não sei se vão mostrar a imagem ou não, mas também se não mostrar não precisa, a gente tem uma área totalmente interativa, com réplicas também de chuteiras originais, onde a criançada pode brincar, pode se divertir. E eu queria perguntar para umas duas, três famílias aqui, no atual momento do futebol, vem cá meu amigão, nesse atual momento, vamos ficar com essa imagem de fundo que foi o maior, com esses jogadores que a gente tem na nossa seleção atualmente, a seleção ainda é uma paixão nacional, na sua opinião? É uma paixão nacional que não deixará de ser, porque a gente ama a seleção. Agora a gente está precisando apresentar um futebol melhor para ganhar essa Copa que vem de 26, com o Vini Júnior, com o Rodrigo, que eu acho que tem capacidade. Vamos convidar os jogadores a dar uma visitadinha aqui também, para eles aprenderem um pouquinho, né? Para lembrarem a memória da seleção, que com certeza está na mente deles, principalmente eu gosto muito do Vini Júnior, eu tenho esperança que o Brasil traga essa Copa para a gente. Está apostando mais no Vini do que no Neymar, uma família bonitinha aqui também, vendo ao lado aqui, eu vejo uma família, e aqui também uma família, né? As três gerações, o seu Dondinho também, Pelé e Edinho, trazendo a criançada para apresentar o futebol, ainda é uma paixão nacional para você essa seleção? Ainda é, né, Fuzil? Está precisando melhorar, né? Você pega aí, hoje eu acho que o Neymar está fazendo muito falta para a nossa seleção. Mas assim, eu trouxe aqui a gurizada para assistir o jogo do Corinthians de semana e deu sorte, ganhamos. Então você continua, então veja o jogo do Brasil, fique mais aqui, não vá mais embora. Vamos ficar por aqui. Boa, Curitiano. Emileu, então o negócio é o seguinte, deixa eu ver aqui, a gente fica aberto, a gente, ó, já sou dono. O museu fica aberto de terça a domingo, das 9 horas da manhã até as 17 horas, R$ 24,00 a entrada e criança até 7 anos não paga. Vale a pena para conhecer a história, porque afinal de contas faz parte, nós somos o país do futebol, né, Emileu? É isso aí, Fuzil, você fez uma pauta rapidinha, você já está na boca do... É, você é malandrinho, né, Fufo? Como você é esperto. Agora eu percebi aqui a sua pauta. Já deu o serviço, ó. Boa, Fufo. É isso aí, um bom final de semana para você. Você curta muito. Você curta bastante o final de semana. E para quem for da sua família. Isso aí. Eu fiquei muito preocupado com você, porque de repente assim, aqui a gente sabe uma externa e tal, eu não quero te atrapalhar, então trouxe a informação pontual no dia de hoje e eu não te atraso nem um minuto e fica com Deus, te amo. Muito bem, Fufo. Aí está o nosso herói, Fuzil, o herói do Brasil.